E aí, rapaziada, beleza? Seguinte, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o Victor, pode me chamar de Victor, Victor, qualquer um, beleza? Então, mano, já deixa o seu like nesse vídeo aí, e mano, se inscreve no canal quem não for inscrito e já ativa as notificações, que é muito importante. E deixa o seu like nesse vídeo, vou tentar bater nesse vídeo, mano. Cinco likes que eu conto com vocês, eu sei que a gente vai ser que demorou, galera. E também, mano, sei o que eu falo, não se esquece de me seguir no meu Instagram, que é VictorGabrielYT. Então, mano, me segue no meu Instagram, porque, mano, ontem eu postei alguns stories lá, beleza, hein, mano? Então, me segue lá no meu Instagram, beleza? E, mano, eu tô aqui de volta, né, mano? Eu tô, tipo, eu tô tentando segurar o tripé, né, agora, porque, tipo, velho, é, tipo, porque a câmera, o meu tripé, tá quase caindo lá pro outro lado. Então, tipo, se ele cair, eu vou me fuder, porque, mano, então, tipo, eu tô com muito medo de dar o vento aqui, tá ligado? Pro meu celular não cair. E hoje, galera, eu tô trazendo mais um vídeo, beleza? Porque eu não sei se vocês sabem aí, mas o canal já tava mais ou menos um dia sem trazer vídeo. Beleza? O último vídeo foi do canal, foi a tag, beleza, que vocês gostaram bastante, mano. Eu, tipo, pedi 10 likes, vocês drobaram o like, beleza, bateu 12 likes, mano, 12 likes. Muito obrigado mesmo. E, galera, no vídeo de hoje, gente, eu vou estar falando pra vocês por que que não saiu o vídeo ontem, né? Porque, na verdade, aquele vídeo lá da tag foi gravado no sábado, né? Eu tive que editar no domingo, que, no caso, foi, mano, é, foi, não, eu acho que a tag eu gravei sexta. É, a tag agora vem sexta, eu editei o vídeo no sábado, então, tipo, ontem não teve vídeo e nem sábado de tarde. Então, eu tô explicando o motivo, galera. Então, sábado não teve vídeo, beleza? Porque, galera, na verdade, não deu pra mim trazer vídeo no sábado, porque agora tá ficando muito corrido o meu dia a dia. Cara, eu não vou pra vocês, não tá dando pra mim gravar quase nada de vídeo, galera. Eu não tô conseguindo nem gravar alguns vídeos, nem editar. Porque, tipo, às vezes eu edito algum vídeo, porque agora mesmo, porque agora, tipo, já faz, acho que já faz umas três horas que eu gravei um vídeo. E a gente tem ainda, pra vocês terem ideia, só fiz a capa do vídeo, mas a gente tem nem um vídeo ainda, né, meu Vitor? Mas é puro, né, cara? Você gravou o vídeo, mas não edita o vídeo. Ah, pelo amor de Deus, né, Vitor? Você é preguiçosa, né? É, eu sou preguiçosa mesmo. Daí? Hum, hum, é super real? Mentira. Então, tipo assim, galera, eu não postei vídeo no sábado mesmo, porque não deu certo. Mano, porque, tipo assim, a minha escola começa quinta-feira, então, cara, não tá dando, não tá dando tempo pra mim gravar o vídeo pra vocês. Então, tipo, isso já tá me preocupando muito, né? Então, eu não sei, né, se eu vou continuar trazendo vídeo. Então, mano, não sei mesmo, eu sei que eu tô... Mas, Vitor, cadê a série Vida Real? Brasil, mano, tô logo, Brasil, Brasil. Depois eu vi pra vocês. Então, me desculpem, também, domingo não deu, porque, mano, domingo eu saí. Mano, eu fui pra uma cidade que, meu amigo do céu, mano, a cidade foi longe pra caramba. Eu fui numa cidade, velho, que sério. É, só que me acompanha no meu Instagram, vai saber onde é que eu fui, né? Então, tipo, pra quem é daquela cidade que eu fui, cara, um salve pra quem é daquela cidade. Mas quem não é daquela cidade, né? Eu não vou falar nem da minha cidade, porque senão eu vou... Não vou falar nem da minha cidade. Mas eu fui pra uma cidade aí, né, galera? E, tipo, mano, foi muito top. No meu domingo eu passei o dia inteiro sem gravar. Eu falei, porque, tipo assim, às vezes, quando você vira youtuber, cara, tudo na sua vida, tipo, mesmo que você é criança, parece que tudo na sua vida, parece que vira um negócio. Que eu falo, ai, eu tenho que gravar um vídeo de tarde. Mano, quando você vira youtuber, meu Deus, cara, parece que tem um... Parece que junta aquele bololô todo, assim, tipo, a gente tem uma bode nele, assim. Não sei o que fazer mais, não. Porque, mano, algumas pessoas vão pensar... Ah, gravar vídeo deve ser... Deve ser... Deve ser easy. É só você gravar um vídeo. É... E é só postar. Ah, vai pensar que é só gravar vídeo e postar. Tem que editar o vídeo, fazer a capa do vídeo. Fazer isso, fazer aquilo, blá blá blá. Meu amigo, é foda. Então, por isso que domina onde não sai o vídeo. Porque, cara, eu também, eu tô pensando, mano, porque, tipo, né, alguns youtubers é meio difícil você postar vídeos, né? Porque, tipo, é, youtuber é muito difícil postar vídeos no domingo. Você vê vários youtubers postando vídeos, e no domingo não posta. Por que que não posta? Porque dia de domingo todo mundo curte, né? Eu tô pra pensar, ah, hoje eu vou descansar, que hoje é domingo, é segundo eu tenho que trabalhar e hoje eu tenho que postar vídeo. Agora, mano, só pra quem faz vídeos todos os dias, aí já é uma coisa, porque, mano, todo dia, quem faz quatro vídeos todos os dias, é, é, porque, ó, se fode quem faz quatro dias. Antes eu fazia vídeos quatro dias, eu fazia quatro, é, quatro vídeos todos os dias. Então já é uma coisa, porque pra quem não sabe, eu fazia quatro vídeos todos os dias. Mano, mano, é sério. Se você perguntar pra algum amigo, tipo, se você perguntar pra algum amigo meu, ele, é, ele, tipo, ele falava assim, mano, o Victor postava, tipo, meu amigo, eu chegava na minha escola, os meus filhos me falavam assim, mano, o Victor, ah, o Victor não pode postar vídeo todo dia, quatro vídeos todos os dias. Aí, mano, eu falei, pô, porque, tipo assim, no meu outro canal, eu já tinha 600 vídeos. Porque, eu já tinha, eu gravava quatro vídeos todos os dias. Agora, antes eu gravava quatro vídeos, agora, eu não tenho mais o mesmo pique, porque isso, quando você tem um outro canal, que eu vou trazer quatro vídeos todos os dias, já é uma coisa. Agora, quando você tem um outro canal, quando você cria um outro canal, aí já é outra coisa, que é uma coisa mais diferente. Porque, tipo assim, eu, mano, eu mesmo, mano, eu tô com muita preguiça de gravar, de tá e fazer carro. Porque, tipo assim, quando eu termino de gravar, eu faço um monte de coisa. O que que eu tenho quando eu termino de gravar? Eu tenho que fazer a capa do vídeo, eu tenho que tirar uma foto pra thumbnail do vídeo. É, eu tenho que tirar uma foto da thumbnail do vídeo. Eu tenho que, eu tenho que editar o vídeo, eu tenho que exportar o vídeo, eu tenho que mandar o vídeo pro YouTube. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que personalizar a thumbnail do vídeo. Então, cara, é coisa difícil, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou afinar esse vídeo por aqui. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like nesse vídeo, mas se inscreve no canal pra gente bater 60 inscritos. Todo mundo já, ó, 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 se inscreve aqui no canal. Então, um forte abraço, é nóis, olha, falou e tchau!